O que você está obedecendo os conceitos de Deus? Qual foi a última vez que você orou a Deus como um grande grano de Deus diante do altar do Senhor? Qual foi a última vez que você orou a Deus pedindo orientação para um negócio que você ia fechar? A vida não pode ficar de lado com a nossa vida. Então, nós que estamos transformados por Cristo e Jesus, ela tem que fazer parte da nossa vida diária. Ao fechar o negócio, o que a Bíblia diz? Eu vou falar de emprego, o que a Bíblia diz? Eu vou começar a namorar, o que a Bíblia diz? Eu vou insistir para mim, igreja, o que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz sobre isso? Sobre aquilo? Sobre isso? Todo aquele que me permanece, não está em pecado. Todo aquele que no pecado não viu nem o conheceu. Verso de 1, voltando agora um pouquinho atrás. Aí, em João capítulo 2, verso 4. Aquilo que diz, eu conheço, mas não obedeço os seus mandamentos, é viticoso. Então, você está na igreja. Ouviu a palavra, mas não obedece os seus mandamentos? A Bíblia fala que é viticoso. Então, ainda não teve, não teve uma, uma aprofunde, não foi aprofundado, não foi transformado. Eu já não, não penetrou em você, não sei que não está, só que você não entendeu. Está que nem meu poder, você fala, mas eu preciso nascer de novo, então eu preciso voltar para a barriga da minha mãe? Não, não é isso. A gente não está esperando o que é nascer de novo. É a vontade do nosso coração, não está com a nossa mente, é transformada, é modificada. E esta mensagem, em ouvir os, é transmitindo a vocês, Deus é luz, não trevas. Mas, aí é a mensagem, logo no primeiro ponto, versículo capítulo 2, vocês estavam mortos. Agora vocês estão vivos. Não se comportam como pessoas vivas em Cristo Jesus. Então, eu e você, precisamos andar vivos em Cristo. No dia a dia, não é aquilo, não é fácil, é para fora, é no dia a dia, é no trabalho, é onde você estuda, é onde você vive com pessoas ímpias, pessoas que não acreditam, pessoas, é lá, é lá que o Evangelho nasceu com o seu coração, você nasceu, precisa ser transformado, é na sua casa. É lá que a mudança precisa acontecer. Esse é o Evangelho, que precisa transformar a vida das pessoas ao nosso redor. Filipenses capítulo 4, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for dobro, tudo que for correto, tudo que for amado, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente e digno de louvor, pense nessas coisas. Ponha em prática o que vocês aprenderam, estão aprendendo. Nós temos essa consciência, nós precisamos ter essa consciência, que fomos alcançados por essa tão grande misericórdia, tão grande amor, que nos transformou, e que precisa, a cada dia, nos transformar. Cristo ouviu a palavra da fé, e arrependeu, foi regenerado. E agora que os irmãos não podemos nos acordar, achar que ouvimos a propriedade, a nossa culpa é constante, todos os dias, todos os momentos. Para que o Cristo viva, e que nos deixe de viver, e que nos deixe de viver junto com vocês. É o Evangelho vivo, porque a palavra é viva, é transformadora. E esse é o sério do Evangelho, que diz que Jesus, transformação, mudança de vida. Sem santidade, sem separação deste mundo, não conseguiremos alcançar a nossa vida eterna. Não conseguiremos ter a tão grande misericórdia de Deus que foi alcançada por nós. Eu já estou encerrando. E nós precisamos pensar, irmãos, cada dia, o que nós estamos fazendo na nossa vida. O que nós estamos aqui? O que você foi alcançado? Para alcançar outros, precisam ter a oportunidade de ouvir essa mensagem de arrependimento, de misericórdia, de amor. Deus o ama de tal maneira que Deus o ouvir, para que todo mundo não crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas para isso, é preciso haver quebrantamento com o seu coração. Quando? Precisa ter esse quebrantamento com o seu coração? Todos os dias. E reconhecer que éramos merecedores da liga de Deus. E esse Deus nos dá misericórdia todos os dias e permite que eu e você acorde todos os dias para que tenhamos a oportunidade de cada dia ser melhores. Esse é o caminho da santificação. Esse é o caminho da transformação. essa mensagem que o Senhor precisa fazer morar com o seu coração. De quem somos e de quem éramos. Outro ano mortos, agora vivos em Cristo Jesus. Porque merecemos o quê? A ilha de Deus. é muito presente a ilha de Deus. É o seu amor e a sua misericórdia reencaram sobre nós todos os dias. E por isso precisamos ter a consciência de que somos seres humanos e que precisamos a cada dia ser transformados no caminho da nossa caminhada até Cristo voltar ou até o Senhor. Deus nos abençoe e que Deus nos conforte e que Deus enche o seu coração e que está encheu o meu coração de temor da presença do Senhor. Que haja que haja um ponto no seu coração. Essa é a minha oração. Que haja um ponto no seu coração. Que haja um ponto que se incomode a ser mais santo a ser mais e mais na luz a andar mais e mais no seu estado. Dessa forma você vai transmitir essa responsabilidade a outros. Vai transbordar essa misericórdia e esse amor quanto Deus nos ama. e esse eu vou no gênio da transformação que libera e transforma você. Deus nos abençoe e que Deus nos ajude com o nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nossos Pai, Deus se agradece, Senhor. Antes de mais nada, vamos saber que o Senhor é a misericórdia e o amor recai-se porque Deus se guarda a tia. E especificamente desses irmãos que estão aqui, Senhor. que o Senhor nos dê uma oportunidade ao Pai de pensar, de refletir um pouco da Tua mensagem, Senhor. Que é de transformação, de arrependimento, de purificação, Senhor. De santificação, Senhor. É esse evangelho que nós precisamos viver, Senhor. Uma transformação dia a dia para que as pessoas se formem e vejam em nós, Senhor. Como, Senhor, o transformou como o Senhor tem transformado a verdadeira igreja de Cristo Jesus. O evangelho verdadeiro do evangelho público, Que o Senhor incomode cada coração a descarga, Senhor. Que haja arrependimento em seus corações, Senhor. Que eles possam ouvir a cada dia uma mensagem, Senhor. E entender, Senhor. E andar na luz. E andar na certificação, Senhor. Porque nós estamos falando da vida eterna, Senhor. Nós estamos falando da salvação, Senhor. Nós não queremos que nenhum se perca sem o caminho. Mas é preciso que haja santificação, Senhor. Sem a qual nenhum de nós veremos a Deus, Senhor. Então, se te pedimos, Senhor. Que o Senhor nos ajude em nossa caminhada de santificação, de santidade. E que venha a cada dia transformar o sabendo de nosso coração, Senhor. Que possamos estar com o coração aberto, Pai. Para sempre ouvir, entender, compreender a mensagem. E haja desejo em nosso coração de ler e ouvir a tua mensagem, Senhor. E o Senhor, Pai, possa transmitir, possamos transmitir essa verdade também para aqueles que ainda vivem mortos em seus pecados. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos. que um grande amor e misericórdia nessas vidas. Em nome de Deus que seja Deus. Amém. Passando? Graças a Paz, Amém. Obrigado, Baudírio, que Deus abençoei. nós fomos desafiados nesta manhã a buscar uma rede de santificação e como vivemos no mês de missões nacionais transmitir essa mensagem salvadora, essa mensagem que transforma para as pessoas que estão ao nosso redor. que o Senhor nos ajude a agir desta manhã. Vamos nos tocar em pé, nós vamos cantar o hino de número 367, firme na rocha, 367. Nós que já estamos preparados para trazer os dias e as ofertas poderão trazer neste momento. que ela disseste tem-lhes para construir uma casa firme para resistir de onde tem mensagem que aqui chega e a risada tem o casal de derrubar. Nossa amada na rocha está feliz, segura, ela ficará quando o temporal contra ela vem para resistir todo o seu poder. Como faz a regra fundação fazem nossas obras a salvação, pois alguém que só em si mesmo crê no Senhor no Senhor Jesus que já não tem fé. Nossa morada na rocha está firme, sendo ela virará. Quando tem moral contra ela ela vem, há de resistir todo o seu poder. Os cristãos forem que deveras vêm, pelas obras mostram a fé de rei, sua fé firmada nos salvado, na maior cruzeira e nos sem temor. Nossa mulher na rocha está firme, segura, ela ficará. quando tem moral contra ela vem, faz resistir todo o seu poder. Amém. Então, eu fui do João Juarese para orar, agradecendo o Gísio, que oferece, que foi o Gísio. Gísio, o Gísio, o Gísio, o Gísio, o Gísio, para agradecer a Gísio, que vai a funcionar a passão. Também agradecemos que Deus consegue que aqui estamos e tudo que seja feita que seja para o rei, do santo nós. Também agradecemos que o pedido dos ofertas foram ofertados para a obra de Deus de quantos é. Há um com o Senhor fazer parte desse ministério. Abenço o Senhor para o que seja ajudado, desculpe, que possa ser para uma e do santo nome. Nós agradecemos para os nossos avisos e comunicações. que o senhor possa estar na frente, direcionando. bem, o recado do Waldir, os homens que devem auxiliar com 10 reais para a concretização das mulheres. Todo mês nós devemos contribuir. Os irmãos que tenham um recado ou um aviso, por favor, passem para a multilívia. Dessa maneira, eles podem exibir os culpos tanto de manhã corpamente. Segunda-feira, curso de pano de prato, de pintura de pano de prato, com a árvore plantina, às 14h. Terça-feira, pela manhã, os guerreiros de oração, a reunião de oração, participando juntamente com os guerreiros. Quarta, é o curso de artesanato, às 12h30, duas horas e 30 minutos. quinta, um estudo bíblico e um curso de oração, às 19h30. O curso também está sendo transmitido às sextas-feiras. Sexta-feira, o PG dos Casais, nesta semana, será na casa do Bruno William e Rio, já às 19h30. Gostaria de enfatizar, convide uma família, um casal, amigo, para participar conosco. Eles se pensam, porque eles não pude participar ainda, nem o trabalho, porém, os relatos que nós temos visto e ouvido têm sido maravilhosos. Então, os irmãos devem participar. Vem, o casal, amigo, vá, ouvir a palavra do Senhor. Sábado, projeto esportivo, a partir das 19h da manhã, Gerson, encabeçando, liderando, e nós precisamos de voluntários, tá, Gerson? precisamos da participação dos irmãos. Então, participe, vá auxiliar a equipe lá na Escola da Arceviária de Vilares. Sábado, nós temos a reunião da diretoria, às 18h, e domingo, nós temos a Assembleia, a IBD. Ok? Após a Assembleia, nós vamos nos dividir em classes, a Escola Público Dominical, e à noite, o culto de celebração, às 18h. E já na outra semana, dia 23, não é necessário na outra semana, a festa de organização da MCM, às 15h. E no dia 23, o encontro de casais. A partir das 19h30, será que vem na igreja mesmo. Os avisos já foram colocados, os irmãos devem anotar na agenda para não se esquecer de nenhum dos avisos. Durante a semana, nós tivemos alguns irmãos que se convidaram com um iPhone de vida. No dia 9, ontem,